Eu, ei, rosa, me manda, segura essa panca de escupuosa Eu, ei, rosa, o meu jogador é estranho, a área muito perigosa Eu, ei, rosa, me manda, segura essa panca de escupuosa Eu, ei, rosa, o meu jogador é estranho, a área muito perigosa Você parece que nem lembra mais de tempos atrás A tua figura era vergonhosa E eu me dividi querendo reconstituir A quem hoje me virou rosto assim Mas eu nem me abalo, você vai cair do cavalo Eu, ei, rosa, me manda, segura essa panca de escupuosa Eu, ei, rosa, me manda, segura essa panca de escupuosa Eu, ei, rosa, me manda, segura essa panca de escupuosa Eu acho que estou reforçando demais as caras com calça Você não merece um dedo de escupuosa E pra resumir faço questão de conferir Se se quebra ou não um vaso ruim Saia do pinote, se não vai ser de camarote Que eu vou assistir teu fim E pra resumir E pra resumir Saia do pinote, se não vai ser de camarote Eu, ei, rosa, me manda, segura essa panca de escupuosa Eu, ei, rosa, me manda, segura essa panca de escupuosa Eu, ei, rosa, me manda, segura essa panca de escupuosa Eu, ei, rosa, me manda, segura essa panca de escupuosa Eu, ei, rosa, me manda, segura essa panca de escupuosa Eu, ei, rosa, me manda, segura essa panca de escupuosa Eu, ei, rosa, me manda, segura essa panca de escupuosa Eu, ei, rosa, me manda, segura essa panca de escupuosa Eu, ei, rosa, me manda, segura essa panca de escupuosa